Vem, vem, vem Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ai, eu não vou me envolver Você é só um dole Mas pesa no valer, pesa bem, pai gostoso Não, eu me amiguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Dá vontade de morrer, apertar, levar pra casa Dá vontade de morrer, apertar, levar pra casa Dá vontade de morrer, com nossa garra de vai Doutor Lima, o rei do arroja Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ai, eu não vou me envolver Você é só um dole Mas pesa no valer, pesa bem, faz gostoso Não, eu me amiguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Só mais uma vez E aí? E aí? Esse... Vai! Carinhado Dá vontade de morrer, apertar, levar pra casa Meu Deus, vagabundo Vontade de morrer, apertar, levar pra casa Vontade de morrer, apertar, levar pra casa Quem tá feliz, levando o bracinho pra cima Só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima Primeiramente quero agradecer a Deus Olha a segurança, por favor Já chega, acordei a briga Agradecer plenamente a Deus Agradecer a todos vocês Agradecer ao nosso prefeito Mário Abraim Essa primeira-dama Cristiane Obrigado E quem sabe gana comigo Só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima Foi traída e quer se matar A minha sozinha da cada sacada Não custa nada lembrar Foi traída e quer se matar A minha sozinha da cada sacada Não custa nada lembrar Foi traída e quer se matar Calma, relaxa, respira, vai quando até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas eu já sofri Ficar nesse destaqueiro Vai me ajudar, reage Vai lá que se lamenta Só te alemço e quadro se vai Sei que foi traída e quer se matar Cê a bundou na minha HD Por que não? Chama, chama Foi traída e quer se matar A minha sozinha da cada sacada Não custa nada lembrar Foi traída e quer se mandar A minha chance da unhada sacada Não custa nada lembrar Isso é chipe, não é azar Vai! No outro clima, no rei tua rocha Calma, relaxa, respira Quando até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas eu já aspirei Ficar esse desespero vai ajudar Reage, parar de se lamentar Já se arrem sem quadro, sem mais Vem que foi difícil, o melhor que é nascer Já pulou na deprê, por que não? Já pulou na deprê, por que não? Foi traída e quer se mandar A minha chance da unhada sacada Não custa nada lembrar Isso é chipe, não é azar Foi traída e quer se mandar A minha chance da unhada sacada Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Isso é chipe, não é azar Vai! A minha chance da unhada sacada Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Seu Jérgio do Nive Arrancha! Arrancha! Vai lá em casa hoje, bebe mais comigo Só na noite de ontem, vi você beijando Vai lá em casa hoje, bebe mais comigo Só na noite de ontem, vi você beijando A face do meu medo, não tava tão rindo E ela me pede sem roupa, eu passo vindo Vou chamar ela, não tenho filme no em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragana Vou chamar ela, tá tomando luz e na taxa Vai melhor do que eu fizer com ela Ela vai medir na cara Uma carinha de abacelona E as roupas pelo chão E no trato Amanhã, cheira! Vai lá em casa hoje, bebe mais comigo Só na noite de ontem, vi você beijando A face do meu medo, vai lá em casa hoje Bebe mais comigo Só na noite de ontem, vi você beijando A face do meu medo, não tava tão rindo E ela me pede sem roupa, eu passo vindo É gostoso da mamãe, a minha toaí Agradecer primeiramente a Deus Parabenizar Itacoatiara 148 horas Então eu fico muito feliz por fazer parte dessa festa, desse evento Agradecer primeiramente a Deus Nosso prefeito Mário Abraim Muito obrigado, governo do estado Um abraço especial a todos, hein? Não, nós governadores, um abraço também Tamo junto Arrajei, hein? Pra ficar bonito Só quem tá feliz Levanta a mãozinha pra cima Acende a luzinha do teu celular Pedir pra galera da iluminação Apaga geral, porque eu quero ver a lanterninha Só quem tá feliz Acende a luzinha do teu celular aí Você de Itacoatiara Acende a luzinha Vai Eu já perdi de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez eu lembro de você Do outro bar Na minha vida Só quem tá feliz Acende aí Só quem tá feliz Bem baixinho Bem baixinho Bora vim, bando Vão vindo Canta mais alto aí Na minha proteção E tome cana na minha goela Vão tá viriligado 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 Só quem tá feliz Só quem tá feliz Só quem tá feliz São de tela Tome cana na minha goela Sucesso, novo sereno, gotolinho Vão tá viriligado Vão tá viriligado O sonho da dor Só que entender no coração Canta comigo, ei! Quando bate as... Na minha proteção de tela Toma em cana, na minha arruela Roda de me ligar Mas eu bloquear de tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela Toma em cana, na minha arruela Tô aqui bebendo em um cotequinho de esquina Cê beija e pica depois de um dia inteiro De tramar no jefe de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Quando a nossa prometeu, nunca mais regaí Sabe agora, bebê, dá-se dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 9912-003 E tá com a tiara, canta comigo, ei! E lembre... É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olheu chorando, dando porra na mesa Deu a maternidade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Quando a nossa prometeu, nunca mais regaí Só que agora, bebê, dá-se dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate É muita raiva misturada com tristeza Só os flamenguinhos, ela ainda tá comigo Lembre... Olheu chorando e dando porra na mesa Lembre... E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olhau chorando Vem, vem Amores no chão Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você, somos a própria pipa Eu amei de rio, pio, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que valeu te arrumar lá que acabou E o nosso sombra sempre, infelizmente Tem alguém apaixonado aqui hoje, hein? Mesmo que saí da sua vida Apesar de não valer o mal que eu tô bebendo Mesmo Cê segue sendo Vai! A maior De todos os tempos A maior saudade Pois os tempos Chegou, chegarei Hoje é você quem está sofrendo, amor Vem! Tchau, lá! O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Tá com a tiara Pra tá comigo, vem! Vocês já vão fora Sonho Mais um, mais um Sejam fora A minha ilusão A louca apaixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Pirip, pirip Só quem tá feliz grita eu Agradecer o carinho hoje Cheguei agora, viu? Demorou demais, mas eu cheguei Grito na cidade Tá bom? Agradecer o carinho de todos Para o senhor Produções e Eventos Também um abraço, minha esposa Um abraço Tamo junto, hein? Lendo pop show também Super sonista aqui Lendo Lendo qual? Estourado Tem mulher solteira aqui hoje? Os homens que nunca traíam Levanta o braço aí pra mim, viu? Você já viu uma cidade ser 100% assim, hein? Vou perguntar de novo, hein? Os homens que nunca traíam Levanta o braço pra cima, hein? Ah, mulherada É verdade isso, hein? É verdade isso aí, hein? Se for verdade, vou publicar É verdade? Tem mulher sincera aqui hoje? Quem mente mais? Homem ou mulher? Quem mente mais? Homem ou mulher? E quem mente melhor? Mulher ou homem? Quem nunca traiu, grita eu Chama, bebê Chama! Bora, 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 cruzadinha Eu vou lançar na brava Chama os amiguinhos Vai, chama! Bora, 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 cruzadinha Eu vou lançar na brava Chama os amiguinhos, bebê Vai! Chama, bora, 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 cubzadinha Ele só quer Vai! Ela só quer Só cabão Cidade Rebolada Para lançar a vaga, ela só quer sacadão Você tem que embarada, você pá, pá, pá Para lançar a vaga Amigo, gelatina Bora, bora, bora aqui É dia, eu vou lançar a vaga Já mais amiguinha quer ir Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a vaga Já mais amiguinha Se é quem sabe bota a dona Na rapada é samabala Se é quem sabe bota a dona Quem sabe bota Ela só quer sacadão Você tá aqui rebolada Você pá, 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 pá Ela só quer sacadão Você tá aqui rebolada Você pá, pá, pá Ela só quer sacadão Você tá aqui rebolada Você pá, pá, pá Ela só quer sacadão Você tá aqui rebolada Você pá, pá, pá Para lançar a vaga Você tá aqui rebolada Você tá aqui rebolada Você tá aqui rebolada Eu vou lançar a vaga Você tá aqui rebolada Cheguei! A vitória Zan se apaixonou Por alguém que sabe e usou E eu pensando que era a dor Vem! Falta a luzão que eu tô viciado Tá com a brincada, não tem meu réu alado Cabozinho safado, meu escado e cama bem dado Pronto é na minha casa, eu vou ficar se arregado Pronto é na minha casa, eu vou ficar se arregado Toma, toma, rapo, papo Dentro do seu quarto, toma, toma, rapo, papo Dentro do meu quarto, toma, toma, rapo, papo Toma, me vou lá, doi, toma, toma, rapo, papo Se liga, desce, toma, toma, rapo, papo Toma, me vou lá, doi, toma, 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 toma Luzinho, abrindo seus caminhentos Alô, prefeito maravilha Pronto é na minha casa, eu vou ficar se arregado Toma, toma, rapo, papo Dentro do seu quarto, toma, toma, rapo, papo Dentro do meu quarto, toma, toma, rapo, papo Toma, rei do lado, toma, toma, rapo, papo Toma, me vou lá, doi, toma, rapo, papo Toma, me vou lá, doi, toma, 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 toma Dá com a senhora, parabéns! 148 anos! Chama, Túnior! Alô, mini, saúde! Alô, mini, saúde! Alô, mini, saúde! Alô, mini, saúde! Chama, Túnior! Chama, Túnior! Chama, Túnior! Mais uma no crime, meu! Depois eu vou fazer um crime gostoso Quem tá feliz vai cantar comigo, hein? Quem já me engana, vai! Não me ligou de madrugada, não me ensinou que papo saudade A rétora é com madeira sacanada Sabe que eu não resisto, vou pra brincar contigo Meu bom do tchau, meu bom do tchau, meu bom do tchau! Quem já me engana, vai! Vai beber! Me pegue pra fazer Mais alto comigo, mais alto comigo! E aí? Vai beber! Me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sopa Quando quiser me usar, me chama, eu vou Eu vou te amar! Vem! Chama! Dois teclados, tem ele! Sabe que eu não resisto, vou pra brincar contigo Levando pra casa, manzinha no ouvido Vai beber! Me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Vai beber! Me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sopa Quando quiser me usar Vai beber! Me pegue pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Vai beber! Me pegue pra fazer Aquela parada louca Aquela parada louca que eu faço com você Chama! 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 Nosso prefeito Mário Abraim Governo do Estado Um abraço especial ao nosso governador também Um abraço Tamo junto! Chama! 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 Bora! Bora! Três da manhã Tô te esperando no mesmo lugar Já passou do ano combinado Eu tô tentado sem poder ligar Será que você está com ele Me dando desculpa pra poder sair Ou será que você está com medo de fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem que seja dez minutos Não quero o que eu quero Mas quero ficar contigo Você faz de tudo Pega lá no camarote aí Amor de motel Coração e fiel Nós dois nesse quarto Eu faço pecado E nos leva ao céu Amor de motel Coração e fiel Eu conto o bem inteiro Uma vez eu te vejo Fala o ouvido do esticulado Tchau, 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 tchau Uma quinze da manhã, tô te esperando Já passou do horário combinado E será que você está com ele Pender uma desculpa pra poder sair Ou será que você está com medo de fugir Vem logo me ver, vem matar minha vontade Vem logo me ver, nem seja nessa outra se faz Porque eu quero, mas quero ficar contigo Você faz de tudo, saca sua foita do crime Amor te bateu, coração infiel Às vezes me enche pra teu faço pecado E não lembro a céu Amor te bateu, coração infiel Meu amor, também, sempre uma vida em mim Lê, 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 lê Gol do Lula, o rei do Arrocha Alguém me fez desagreta, existe amor É por isso que eu tô aqui Sem enxergar Sentimento Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arrisgar A minha mente acha que só quer me arrisgar Eu não tô duvidando de você Mas se for o amor vai entender Se for o amor ao certo tempo vai E aí? Se aí existe amor Você vai esperar Se aí existe amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração curar Arrancha aí Mais uma vez em agradecer Parabéns a Itacoatiara 148 anos A nossa prefeita do Mara Abraim Arrancha aí Lê, 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 lê Minhael Lê, lê, lê Vargas antigos Da receita do الد ко мне Lê, 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 lê Juntê, lê, lê, lê Lê, 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 lê Maras antigos Mares antigos O meu coração curar V שהão curar Aqui estou, no mesmo lugar sempre Tomando todas, tentando não lembrar de sentir Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom E aí, tá aumentado Bota o CD, eu preciso pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Voltar a se buscar pra quem você é A gente, os teclados e ele, o Maestro Gelatina, chama! Aqui estou, no mesmo lugar sempre Tomando todas, tentando não lembrar de sentir Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentado Eu tô mandando agora Voltar a se buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente se apaziguar Naquele mesmo lugar Eu vou pedir pro garçom 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 Vamos todos Agora Tem mulher solteira Todos vocês que estão fazendo a festa aí Brincando, se divertindo É isso aí mesmo, hein? Tamo junto, hein? Chama! 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 Chama tudo e vem, vem, vem! Vai! Quer namorar comigo? Tá de barraçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada Do que casamento, mas eu quero encaixar raro Nada com a nós certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de barraçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada Do que casamento, mas eu quero encaixar raro Nada com a nós certinha, mas eu gosto das erradas Chama! Vai! Quer namorar comigo? Tá de bagaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero Nada com taxa certinha, mas eu gosto de taxa É na hora que eu vivo Tá de bagaçada, eu sou da putaria, não tô Tu quer casamento, mas eu quero Engajorrado, nada com taxa certinha Chama! Eu sou botada, das cachorras, botada Dois são pedinhas, das putas, das putas Das putariazinha, só botada, das cachorras, botada Dois são pedinhas, das putas, das putas, das putarias Das putariazinha, só botada, das putas, das putarias Não teria Lendo o papo da perdoça Vai! Spaulda! Oi, bebê, me diz onde sempre é que eu vou aí te ver Eu te ligo e tu ligar pra mim E você eu esquecer O que você deve fazer? Tô carinho relemado Bato a senhora, eu me falo devagar Vai ser de chover E saque do barrancha Eu tô querendo relemado A tua sentada, eu me falo devagar Vai ser de chover, eu vou sugar lava Vê se é que tu gosta, se é que tu gosta Chama tudo e vem Oi, bebê, me diz onde sempre é que eu vou aí te ver Eu tenho saudade de você Eu tenho saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu ligar pra mim E você eu esquecer Tô querendo relemado A tua sentada, eu me falo devagar Pé ser insumido, eu te vou sugar lava Vê se é que tu gosta, se é que tu gosta Tô querendo relemado A tua sentada, eu me falo devagar E você é que tu gosta, se é que tu gosta Alô da lua Baby Chama, vou, vai Amigo da lua, abraço A segunda, eu sou Alô da lua Antigo da lua E você é que tu gosta, se é que tu gosta Chama tudo e vem Ah, bebe E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir mão de tela no rolê Eu fui abrir mão de tela Quem sabe, gana comigo, e aí? Branche e trupo Isso é a parte do perpicionista, hein? Vagabundo não vale nada Nada, ele não vale nada Eu e nada, naquela cara Não sou nada, não é verá Hoje a gente lá Que que é uma caramba Nossa, não se aguarda Na cama A noite que é barata Respirando Pra pegar a cama Vem cá na 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 cama A noite que é barata Respirando Pra pegar a cama Não dorme não que eu tô chegando Machuca aí Machuca aí Machuca tudo e vem E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o olho dela no rolê Eu fui abrir o olho dela no rote Eu fui abrir o olho dela no rote Vem cá na caramba raraça, não te acordar Na cama pelada Esperando pra espregar a cama Vem cá na caramba raraça, não te acordar Na cama pelada Esperando pra espregar a cama Não dorme não que eu tô chegando Patrouta, 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 patrouto respecta, patrouta, patrouta Patrouta, patrouta, patrouto Olha o Brian, do sax Cheva o Rio Grande Música Chama! Quem tá feliz dá um gritinho bem alto Olha tem uma pessoa chorando bem aninho Dizendo, mas só pode ser chifre Né? E aí, então bora cantar uma música pra ele mais? Ou ele chora agora mais ou vai ficar curado? Música 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 Ah, então não é fiel, é? Não, existe sim, gente Os homens são fiel sim Bora cantar o sucesso do novo CD do Couturinho, vem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E só chegou quando viu me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E só chegou quando viu Olha a galera de Anuri que tá marcando a presença Galera de Quadrajás, na próxima semana o Couturinho manda em Anuri e Quadrajás, né? Tamo junto, hein? Vamos! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra sentir sem contato Se tudo acabou Tava tudo certo Daqui mexendo o coração que tá quieto Pra brincar Pra brincar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou O mundo tá ganhando o coração que tá quieto O mundo tá ganhando a paixão das mães É o seu amor tá cada vez mais forte Vamos, cara, na boca de quem duvidou A gente não tá dando uma sorte Quem disse que não tinha por que você Eu não tinha por que você Eu não tinha por que você Vai! Tá se mordendo Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais ou menos Se uniu uma semana Eu gostava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Vem dos seus sucessos Que o do Nimo chegou Vai! Eu não consigo viver sem teu amor Na boca da minha vida Sempre vou te amar Boa de menina Coração de mulher Quero que perceba Homem que se quer Pra você me declarar Com você minha parte eu andei Para sempre Outro sucesso Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso fazer o que penso Não tem ninguém que mais em mim Já passei você Já passei na sua vida Já passei na sua vida De minha vida esqueci Quem quiser que pare de mim Vem, vem 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 Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Agradecer, tá com a tiara, parabéns Que Deus abençoe pra cidade Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima Os flamenguistas jogam o bracinho pra cima Mas quem é flamenguista, levanta o seu braço Mas quem é pascaíno, levanta o seu braço A nosso prefeito, obrigado, parabéns Tá com a tiara, merece Valeu, parabéns Mário Ebraim, primeira dela também Cristiane Um abraço especial do Gostadinho, vem Foi traída e quem se mata A minha sozinha que a cabeça acaba Não custa nada lembrar Segura, segura Quem conhece alguém que pegou um chifre, levanta o braço Quem conhece alguém que pegou um chifre Que ele tá no meio de vocês, levanta o braço Aponta pra onde ele tá agora Caramba Isso é chifre, não é asa Calma, relaxa, respira muito O que tá passando também já passei Não é já sofri, mas eu já sofri E aí Encaro esse desespero Não vai ajudar Preal, para de se lamentar Tem alguém que já beijou na boca Hoje aí já Sei que foi o início Perante da cena As mulheres bonitas que cantar comigo Vai ganhar um beijo agora Foi traída e quer se mandar Amigo, vai nesse rapaz aqui Não precisa dar pra lembrar Foi traída e quer Amigo, só precisa casa saqueada Não precisa dar pra lembrar Que Deus abençoe vocês Obrigado, obrigado gente Valeu Itacoatiara Valeu, valeu Fui Guto Lima Terra de gente muito bonita Tem mais ainda, viu? Vamos trazer aí a última atração Máximo e Som Que também vem balançar com muito hits pra todos nós Tá certo? Gente, eu acabo de receber informações Da produção da grande atração nacional De hoje, né? Hoje é segunda-feira É, hoje é aniversário da Itacoatiara Hoje é segunda-feira Pois então, pois é Então A notícia que temos Que Barões da Pisadini estará se apresentando às nove horas Então todo mundo chega cedo Certo? Pra não chegar onze horas Já tá cantando aí a última, tá bom? Tá certo então Nove horas da noite de hoje Barões da Pisadini aqui no palco, viu? Por favor, cheguem cedo Pegue o melhor lugar aí Pra que você possa prestigiar, tá bom? Itacoatiara, 148 anos De emancipação Quando deixamos de ser uma simples vila E fomos elevados à categoria de cidade Hoje, cidade de Itacoatiara Uma realização da Prefeitura Municipal de Itacoatiara Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Com o patrocínio do Governo do Estado do Amazonas Através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Queremos agradecer as secretarias empenhadas Na realização deste evento Secretaria de Abastecimento Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Esporte e Juventude Secretaria de Educação